Eu sou Cícero Rossi, o ex-cantor de brega. Vem aí no próximo dia 5 de agosto, o quarto Louva Feste, Marapanim, com o pastor Fernando Lira, na direção. E eu sou um convidado dele e você é meu convidado a estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome daquele que reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo, até o dia 5 de agosto, no quarto Louva Feste, Marapanim. Vai ser mais ou menos assim. Não vale a pena, não vale a pena, não, 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 não. A vida sem Jesus é um problema. É. Não vale a pena, não vale a pena, não, 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 não. A vida sem Jesus é um problema. Quarto Louva Feste, no dia 5 de agosto, eu, Cícero Rossi, estarei lá dando meu testemunho e louvando o nome do Senhor Jesus.